Estamos indo para mais um compromisso, Arena Igreja Assembleia de Deus, Ministério Emanuel, onde meu amigo Presbítero Santo estará pregando e nós estaremos ali na condição do louvor, que seja para a honra e glória dele, exclusivamente dele. Amém. 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 Samuca na batera, meu brother Juliano, lá... Samuca é um pute gado. Samuca batera, consegue lá? Samuca batera, segue lá. Amém. Meu amigo Elianzo, gente boa, meu amor, meu amor... Foi benção demais Meu amigo Lucas vindo ali Benção de Deus demais É bom Meu amigo Santos ali também Deus só faz na vida de quem é fiel Amém? Depois do culto Você vai ver